O ferroviário ensaiou uma reação, mas no segundo tempo o Atlético Mineiro empatou e está classificado a próxima fase. No primeiro tempo só deu ferrão. A primeira chance foi nessa cobrança de falta, mas a bola sobrou para Vitor. Depois André Lima riscou de fora da área e a bola passou raspando a trave. O ferroviário criou outra chance nessa jogada, Leanderson, mas a bola saiu por cima do goleiro. De tanto insistir, Esquerdinha, de cabeça, abriu o placar para o ferrão. Esquerdinha novamente, mas a bola saiu raspando. Depois do escanteio, a bola sobrou para Mazinho, que só mandou para o gol. 2x0 o ferrão. Já na etapa final, o Atlético voltou diferente. Aos 5 minutos, Roger Guedes, com categoria, diminuiu para o galo. Outra chance foi essa aí. Eric se livrou da marcação e deixou para Alejandro. Luiz Fernando tirou em cima da linha. Depois, Gustavo Blanco recebeu de Alejandro e marcou o segundo. Tudo igual no Castelão. Nos minutos finais, no contra-ataque, Eric até tentou aumentar, mas estava impedido. Final Ferroviária 2, Atlético Mineiro 2. Realmente, ali, fiquei preocupado porque não era o desempenho que a gente esperava. A gente sabe que perdemos duas ou três oportunidades de gol ali, mas a gente precisava melhorar a marcação, que a gente não encaixou. E, sim, foi uma coisa que a gente mexeu no intervalo. Então, está aí, André. O Ferroviário deu adeus, né? A Copa do Brasil foi a sua melhor participação e, no primeiro tempo, foi muito bem. Foi, foi muito bem. Se deu muito bem o Ferroviário na competição. Fez uma campanha acima das possibilidades do time. Por exemplo, foi muito mal no Campeonato Cearense, mas muito bem na Copa do Brasil. Enfrentou o Atlético Mineiro com uma vantagem imensa por o Atlético, né? 4 a 0 o primeiro jogo. Aí vai e conseguiu até empatar ontem. Então, terminou de forma honrosa e o Galo conseguiu se classificar utilizando reservas. 3 a 0 o primeiro jogo.